Êêêê! Parabéns! Uhul! Mais uma semana ou seria menos uma semana? Mais uma chance que eu tenho de ganhar. Olha, que coach! Você tem dormido na casa da Mayra Cardi, do pai velho? Como é que é? Pai jovem? Pai Rio? Ah, tudo isso. Quem levou bomba de óleo no jogo da discórdia? Stop! Olha só, sério. O cara tinha L de alface, F de alface. Alface? Foi o Fred e a Sara. Bota o BP, botei Sara. Não, vai tomar no seu c... Gente, não quero! Quem levou bomba de óleo no jogo da discórdia? Stop! Ricardo. É, Fred e alface. Não, não vem bom. Não sabia que eram todos. Qual foi o show da última festa do BBB? Stop! Não vou aceitar. Por que, meu amor? Por que não? Cara, não dá pra ler o que você escreveu! É Glória! Não, não, não. Até o meu, Glória, tá melhor. Glória. O senhor tá ridículo e eu nem aceitaria o meu. G-L-O-R-I-A. Glorinha. Qual foi a porcentagem de eliminação daqui? Stop! 45,6. Não, 56,76. De onde eu tirei essa merda? Quem comprou o último poder coringa e qual era? Escreve direito. Stop! Sara, Aline, escolher quarto. Sara, escolher o grupo e votar primeiro. Isso aqui já... Quem é traíra de acordo com Cesar Black? Stop! Márvila. Alface. Olha lá. Mas todo mundo acha ele traíra, cara. Quem trocou de quarto após o jogo da discórdia? Stop! Stop. Alface. Eu não escrevo alface uma hora, mas... Acabou? Ah, já? Parabéns! Eu não tô numa semana boa. Qual é a semana que você tá bem? Até hoje não teve, né? Se for comparar com... Se for pegar pelo quiz, eu tô ferrado, né? Vou lá pro resto da vida, desde ano passado. Acabei de ver que eu tô em depressão há dois anos. Não brinca com isso. Yeah. Passou. É isso, gente. Semana que vem a gente volta. Quem sabe esse ano o Bruno consegue ganhar algum quiz. Mas... É difícil. É difícil. Eu vou parar de falar porque eles cortam a gente mesmo, então... É. Valeu, gente. Obrigado.